Pessoal da Grande Rio por aqui, o Tiagão, a Harmonia, todo mundo. Tiago, quero saber o seguinte, apresenta a equipe toda aí. Aqui são meus diretores gerais de Harmonia, ainda tem mais dois. Aqui é o Cleiton Bola, o Andrezinho, tem o Cacá e o Jepper só indo. A gente faz questão de eles estarem juntos porque é um trabalho de equipe. Ninguém faz nada sozinho e a gente tá muito feliz de poder participar nessa festa. Depois de um título, outro carnaval muito bom, como é que vocês estão estruturados pra esse ano? A gente tá se preparando, é um processo, né? Todo domingo, na Brigadeira e toda terça lá na quadra, a gente tem evoluído cada vez mais. O samba já tá encaixado, mas a comunidade tem comprado cada vez mais. E aí é o trabalho dessa galera que tá junto aqui, que faz essa comunidade cantar, faz essa comunidade evoluir, pra, graças a Deus, a Grande Rio acontecer mais uma vez na Avenida. Tiago, ano passado, quando acabou a apuração, ficou aquela dúvida, o que ia acontecer com a equipe? E veio você, pros carnavalescos, e falou, não muda nada. E eu lembro o aspecto leve que eles ficaram. E assim, eu achei muito importante tua posição como líder naquele momento. Como é que foi ser campeão e passar por um turbilhão de um desfile que não foi como vocês imaginavam? Olha, é uma equipe formada. Começou em 2019, pra carnaval de 2018 pra 2019, e teve carnaval de 20. E nesse período foram um vice-campeonato, um título, um carnaval de reconstrução. E esse ano foi um sexto lugar muito honrado. Tivemos umas falhas técnicas na Avenida. A equipe não deixou de ser boa porque não teve uma noite tão feliz. Infelizmente, esse é o carnaval, é um esporte, você só joga um jogo por ano. Então, até o Pelé, às vezes, erra a bola. Então, não tem porquê você crucificar ninguém, muito menos uma equipe que já tá tão unida, tão coesa, e dando certo ao tempo junto. Isso é muito natural. Eu achei legal o teu papel de líder naquele momento. A gente é observador, a gente é repórter, então a gente observa as coisas. E você não tava no meio da câmera pra falar nada. Isso foi uma coisa genuína sua. Então, até falei no dia que o Marcelo Poltiago teve uma atitude top. Que os caras estavam abatidos, e ele chegou e falou, não, 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 não é assim que se faz. Claro, e os erros ali, é de um grupo. Foram erros técnicos, diversos problemas numa noite, que a gente não foi feliz, infelizmente. Já no Divino das Campeões, a escola aconteceu. Então, não tinha outro caminho, era esse ou esse. O Laila foi um grande mestre, de repente, nessa área de harmonia, né? Não está mais entre nós, mas deixou o nome marcado. Vocês vão pra um caminho mais assim, rígido como ele era, mais no papo. Como é que vocês fazem? Não, lá em Caxias, quando o Thiago convidou a gente pra participar junto com ele com esse trabalho, pra gente se unir junto desse trabalho, a gente... Desculpa até a expressão. Nós eliminamos o canta-poa. Lá, nós colocamos o componente no colo e vamos junto com eles, entendeu? Até aquela... No finalzinho, o pessoal vai perder aquele gás, a gente vai junto com eles, vamos embora. Então, isso ficou marcado, botar o componente no colo. Ficou marcado, já é o nosso trabalho. E o Thiago, quando chamou a gente, falou, pô, cara, vamos tentar ser diferente. E a comunidade já entendeu, já viu a comunidade de Caxias, como é que vem com a faca nos dentes. Cara, eu achei legal. Declarações boas. E essa aqui também eu me marquei muito no final. Para com esse negócio de canta-porra e vamos juntos. Achei, não tem problema aqui no canal, só pro cair, pô, ele falou que tá tudo certo. Parabéns por vocês, parabéns pela tua liderança. É isso que eu acho que tem que inspirar mais pessoas. É um líder e não faz questão de esconder nada pra ninguém. Ele passa tudo pra equipe pra trabalhar junto, todo mundo de mão dada sempre. Isso aí tem que deixar grifado. Ele não tá pagando por fora pra ele falar isso. Valeu, gente, canal Só Pro Cair. Tamo junto! Zabucaí! 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 Zabucaí!